E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Hoje, estamos na tensão, galera, estamos na tensão, por quê? Porque estamos em casa e do nada a gente recebe uma pesquisa anônima muito bizarra e macabra que deixa a gente assustado e coisas bizarras começam a acontecer também. Vamos jogar hoje Start Survey, é um jogo que eu joguei em live com vocês, inclusive o trecho que vai entrar é o trecho da live também, mas o jogo tá completinho, gente, perfeito pra vocês assistirem. E pra quem não sabe, eu tô fazendo lives na Twitch, sim, estou fazendo lives na Twitch. Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição e também tem um canal de cortes aqui no YouTube, já corre lá pra se inscrever, também tá o link na descrição, que eu tô soltando vários jogos que eu não solto aqui no canal lá, além de cortes de live, tá incrível, gente, eu tô soltando 3, 4 vídeos por dia lá, então segue lá também pra ficar por dentro de tudo. Mas a gente sabe que jogo não é jogo sem quem? Sem o Fone Gamer, quem é o Fone Gamer? Esse não é bem o Fone Gamer que vocês conhecem, mas é o Fone Gamer que eu também uso em live, ele é muito bonitinho, tá? É uma outra versão aí de Fone Gamer, tem aquele da orelhinha e tem esse aqui que é o verde, inclusive eu tô na paleta, né, gente, eu tô. Já aproveita pra me seguir nas redes sociais, arroba Jean Luca no Instagram e o Jean Luca em todas as redes sociais. E também não esquece do like, gente, para tudo agora e já deixa o like, que o like ajuda muito a entregar mais vídeo, a entregar mais gameplay, fazer eu trazer mais gameplay aqui no canal, que eu tô trazendo bastante. É isso, é isso, partiu jogar então, Start Survey. Começar questionário? Vamos começar, né? Tô entendendo nada, que lugar é esse que eu tô? Tô num quarto, aparentemente. Começar questionário? Tô num quartinho aqui, são 7h46. Gente, que horas são agora? São 7h46. Gente, que coincidência. Tá, vamos começar, beleza. Sim, gente, adorei a coincidência. Gente, tô comendo até, inclusive. Você está tendo um dia bom? Sim, estou tendo um dia ótimo. Ai, achei fofo! Um jogo de terror que se preocupa com a gente, gente. Achei super fofo, super curtição vibes. Tudo ótimo, eu amei, meu amor. Meu dia foi incrível, obrigadão. Você tem muitas responsabilidades? Ó, vou fazer aqui um resumão do que eu faço, né? Eu tenho que gravar vídeo, gravar TikTok, gravar stories, fazer tweet. Gravar final level, fazer live. Postar coisa no canal de corte, no canal oficial. Tem que mandar pro editor, tem que falar com o contador. Tem que falar com os meus pa... Tenho bastante responsabilidade, gente. Sim, que tenho bastante responsabilidade, tá? Que as coisas de casa, quem me ajuda é o Lucas. Que se fosse isso, ia ser complicado, sim. Olhe em volta por um momento. Não vou olhar. Eu vou virar, vai ter um bicho, né? Gente, pelo amor de Deus, me avisa! Vai ver um bichão, né? Olhe em volta por um momento. Ah! Eu já tinha feito isso, já tinha olhado. Ai, dá pra abrir a janela. Vai, parei, vai pular um bichão dessa janela, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já olhei. Você está familiarizado com os sons? Sim, é som de chuva, né, meu amor? Por que que eu não estaria? É som. Você sabe onde você está? Menino, não sei. Será que esse é meu quarto? Pode ser que não seja, pode ser o quarto de outra pessoa, né? Vou dizer que não. Eu não sei onde eu estou. Eu realmente não sei. Ai! Você já teve um ataque de pânico? Não, já tive um ataque de ansiedade. Pânico, não. Não. Ai, meu Deus do céu. Você já parou pra questionar a sua existência? Gente, são sete e quarenta e oito no jogo também. Sete e quarenta e nove, sete e quarenta e nove. O jogo tá mudando a hora junto com a hora. Gente, que isso? Você já se pegou questionando a sua existência? Estou com medo desse jogo. Já, já questionei minha existência. Gente, pelo amor de Deus, se for dar um susto já me avisa antes. Você acredita que existe um Deus? Sim. Você está respondendo essas questões por livre e espontânea vontade? Sim, meu amor. Por quê? Não tem ninguém me obrigando. Ai, gente. O que vai acontecer aqui? Viu o negócio aonde? Alguém falou que viu o negócio ali. Gente, pelo amor de Deus, me desespera, não. Eu tô respondendo por livre e espontânea vontade. Tem certeza? Ah, e já não sei, né, meu anjão? Você agora tá me questionando tanto que eu tô começando a achar que não. Eu tô com medo de virar pra trás e ter bicho, gente. Tem certeza? Ai, tá me dando nervoso! Eu vou botar que eu tenho, né? Eu tenho, eu acho. Tenho. Você se sente confortável no seu quarto? Mano, a hora tá mudando juntinho com a hora do jogo, gente. Eu vou botar aqui. Mano do céu. Não, não tô confortável nesse quarto. Tô bem desconfortável. Se as light... Se as light... Olha eu, gente, não consegui ler. Se as luzes se apagarem, você vai ficar assustado? Com toda certeza. Eu vou me cagar se as luzes apagarem. Eu falo que sim, falo que não. E agora, gente? Eu falo que sim, eu falo que não. Não sei o que eu faço. Sim ou não? Sim. Ai, meu Deus do céu! Pela madrugada. Ai, meu Deus! Agora foi a minha luz também. Porra, amor. Quase morri agora. Have you ever wondering... Ai, não consigo nem ler mais. Eu virei em inglês agora. Você sabe... Have you... Já imaginou como você vai morrer? Jesus... Jesus Cristo. Já imaginei como eu vou morrer, infelizmente. Aaaaaaah! A porta tá aberta, ó! Entrou o capeta, gente. A porta aberta por quê? Estava fechada. A porta abriu, a porta abriu! Have you cleaned off your desk lately? Você tem limpado a sua mesa recentemente? Não. Não tenho. Abra o folder na sua mesa. Aaaaaaah! Eu tô fazendo a mesma pose que eu tô fazendo agora quase. O que que é isso? É meu webcam? Ah, não. Uma thumb, né? É uma foto minha, mano. O que que é isso? Que man... Que p*** é essa? Você reconhe... Gente, eu tô chocado! Como é que o jogo tem acesso a meu negócio? Você reconhece o folder? É minha foto... Gente, esse jogo é seguro? De hackear o meu computador ou não? Reconhece o contente do folder? O que contém no folder? Reconheça a minha foto! Mano do céu, eu tô desesperado. Sim. Jogue fora... O que tá no folder. Tem que jogar no lixo a minha foto. Gente, é a minha foto! É a minha cara ali! É a minha cara no jogo! Que que é isso? Caralho, mano. Que que é isso? Tô desesperado. Eu vou jogar. Vou jogar essa água também fora. Vou jogar esse bloco fora. Vou jogar tudo fora. Esse folder também não dá pra jogar. Você tem acesso à internet? Tenho. Caralho, que... Isso. Você tem acesso à internet? Sim. Você tem alguns inimigos? Pô, inimigos? Não tem inimigos, eu acho. É uma palavra muito forte. Não, inimigos. Tem umas pessoas que não gostam de mim. Isso é categorizado como inimigo? Cruz credo. Nossa Senhora Jesus Cristo. Que jogo é esse? Eu vou botar que eu tenho inimigos, né? Porque pessoas que não gostam de mim é inimigos? É, né? Sim. Mano, eu tô arrepiado. Se em algum momento você desaparecer, alguém daria falta de você? Alguém iria te procurar? Eu acho que o amor, pelo amor de você, ia me procurar, né? O Lucas ia me procurar, gente. Meu amor. Talvez meus pais também. Não sei. Pelo amor de Deus. Meus pais tinham que me procurar também. Iam. Iam. Alguém ia me procurar sim. Cara, eu tô arrepiado. Mano, você tá sozinho? Graças a Deus, não. Não tô. E tem vocês também. E o Lucas. Se você gritasse, alguém conseguiria ouvir? Gente, eu tô desesperado. Sim, alguém conseguiria ouvir. O Lucas, meus vizinhos, vocês, todo mundo. 1.218 pessoas agora. Você conhece a pessoa atrás de você? Não quero olhar nem pra trás de mim. Não quero olhar nem pra trás, de trás de mim, que eu não quero olhar. Vai dar um sustaço agora. Tem ninguém aqui. Mano do céu, que jogo horrível. Ai! Ai, ai, ai. Tinha uma coisa na mesa, vocês viram? Tinha um bagulho na mesa. Misericórdia, gente. Misericórdia. Você tá sozinho? Misericórdia, amor. Não. Relaxe. Pegue um tempo pra relaxar. Gente, o que que é isso? O que que era? Eu não sei. Era um bagulho preto. Não sei o que que era. Você tá relaxado? Meu amor, não vou relaxar nunca mais com esse jogo. Não, eu não tô relaxado. Existe a mínima chance de eu relaxar. Seus sentimentos são reais e não são programados como uma máquina? Tá me chamando de robô? Não tô entendendo. É, meus sentimentos são reais, não são programados como uma máquina. Sim, são reais. Existe um significado pra vida? Gente, mas uma pergunta profunda, né? Tu tem que, assim, buscar na memória um negócio de louco. Amor. O Lucas é... Gente, o Lucas. Olha isso. Ele me ligou. Ele me ligou. Pra me assustar. Ele me ligou. Vibrou o celular aqui. Eu também me assustei. Gente, o que que é isso? Tá tocando meu celular agora? Hackeando meu celular também? Amor. Pelo amor de Deus. O Lucas hackeando meu negócio. Ah, era pra dar um clima. Começou a vibrar aqui. O que que é isso? A gente tá me ligando agora? Hackeando meu celular também? Tem esse jogo? O que que é isso? Tem o significado pra vida? Meu amor, tem. Sei lá. Não importa. Dane-se. Tem. Vou dizer que tem. Sei lá. Você sabe quem você... Do you know who you are yet? Você sabe quem você é ainda? Sei. Você sabe por que que isso tá acontecendo? Você sabe o que tá acontecendo? Não. Como é que é isso? Não entendi isso. Se eu te dizesse a verdade sobre a sua existência, você ia negar isso ou ia ficar, tipo, acreditando numa resposta melhor? Aguardando uma resposta melhor? Tipo, na esperança de uma resposta melhor? Cara, eu ia esperar uma resposta melhor. Se eu não gostasse da tua resposta, eu ia esperar uma melhor, né? Eu... É... Yes? Eu não sei se eu respondo yes ou não. Vou botar yes, né? Se eu falasse a verdade sobre a existência. Você ia negar esperando uma resposta melhor? Sim. Esperar uma resposta melhor. Que merda é essa? Como é que esse jogo sabe meu nome? Nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Eu não vou jogar isso, gente. Eu vou dar ask nesse jogo agora. Você achou que era só a hora que tava coincidentemente igual? Gianluca... É... Eles devem puxar as coisas do computador. Não é possível, gente. Gianluca, sim. Não, não necessariamente com o computador. Vocês te conhecem. Uena, quando eu pergunto... Quando eu pergunto... Faço perguntas pra você. É realmente a sua resposta? Sim, é realmente a minha resposta. Gente, eu tô desist... E... Rado. O que é sentient? Eu não sei o que é isso. Se eu pudesse provar que você não é... O que é sentient, gente? Se eu pudesse provar que você é não alguma coisa. Eu não sei o que é sentient. Meio consciente. Não consciente, é isso? É... Consciente de si mesmo. Tá. Se eu pudesse provar que você é não consciente, você ficaria chocado? É isso, né? Autoconsciente. Autoconsciente, é isso? Pelo amor de Deus. Eu ficaria chocado? Sim, ficaria chocadíssimo. Você quer saber a verdade? Meu amor, eu não sei, não. Talvez eu não queira. Tá? Quero. Quero sim. Mentira, eu quero. Nem ferrando. Gente, eu não sei se dá pra ver. Eu tô realmente arrepiado. Será que tá pegando? Não vai, né? Eu tô realmente arrepiado. Olha pra fora da sua janela. Vai vir um bicho. Agora vem um bicho. Agora vem. Olha em volta de você. Esse quarto. Essa porta. O computador. A casa do lado. Nada disso é real. Eu fiz esse mundo. Eu fiz você. O jogo fechou sozinho. O jogo fechou sozinho. O jogo fechou sozinho. O jogo fechou sozinho. Que brisa é essa, brother? É, meu povo. Esse foi Start Survey. Eu fiquei bem assustado. Inclusive, minha foto pipocou lá no meio do jogo. Entendeu? Parecia que tinha hackeado meu computador. É uma loucura, gente. Mas o que vocês acharam desse jogo? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. E eu também quero saber se vocês estão gostando lá do canal de cortes. E de mais gameplays aqui no canal. E mais gameplays no outro canal, tá? Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.